Quase 10 mil famílias moram na região do Conjunto Nova Terezina, zona leste da capital. Ao longo dos seus 18 anos, muitos problemas foram resolvidos, mas calçamento ainda é motivo de reclamação. Estamos na Avenida 3, que fica ao lado da quadra 35. Há dois anos atrás, foi executada obra de calçamento, mas para finalizar, ficou faltando aqui pouco mais de 80 metros. O problema é que isso tem trazido transtornos aos moradores, como por exemplo, esse imenso lamaçal, rico em doenças e que leva, inclusive, animais peçonhentos para dentro das casas. Causa incômodo, carro pesado passa aí todo o tempo, o povo joga lixo aí, caatinga de carníceo tem dia. E fora os bichos que aparecem, cobram essas coisas, aparecendo aí todo o tempo dentro de casa. Você não sabe o que tem dentro de um buraco desse aí cheio de água, né? Você pode estourar um pneu, você pode ficar atolado aí. É só andar um pouco pelo bairro para encontrar situações como esta, uma rua inexplicavelmente interditada, em outras, sequer a calçamento. A reivindicação essa aqui é antiga, é tanto que os moradores têm colocado aqui, entendeu, questões do tempos passados, falaram de orçamento popular aqui, que orçamento popular é esse que nunca saiu do papel para a prática, reivindicação há mais de 15 anos. O líder comunitário apela para o apoio da prefeitura. O povo fica aí a mercer aí, entendeu, da falta da acessibilidade. Uma área que mora cadeirante, mora idoso, pessoas dito normais, e a gente espera aí que o prefeito venha dar um resultado à altura dessa região. Fica difícil viver assim nesse buraco aí, só esperar assim que falta e a prefeitura não dá jeito. Fica difícil viver assim.